E aí, essa é a minha turma, velho! E aí, bom dia! Muito bom dia! Meu nome é Euler Plácido e você tá aqui no canal Que Motão! Estamos começando aqui, nosso rolê de sábado O pessoal aqui já tá dividindo as motos Pra o comboio não ficar muito grande E esse rolê é esse aqui, ó As pessoas estão aí, o Mika tá aí na liderança E eu gosto disso! A pescada tá gravando Mais um passeio aqui em Goiânia Nós vamos fazer a Rota 60 É muito bom E aqui com vocês O Mika é essa aí, irmão Passar aqui pela Polícia Rodoviária Federal Senta, o sabor! Ha, 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 ha Hum, hum E aí, vamos lá! Há, ha, 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 ha! Há, ha, 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 ha! Páco tá gravando E aí, mim, você tem mais uma coisa Que, ah, que, ah, ha, ha! Dó, porque, ah, ha, 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 ha! Legenda Adriana Zanotto 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 Nós chegamos aqui na Rota 60 E foi muito bom a comunhão com os amigos Do rolê de sábado Vocês podem ver aí as fotos que nós tiramos E ficamos lá, lanchamos O pessoal aí mostrando as máquinas nossas aí E foi muito bom, foi muito gostoso, foi gratificante Um rolê perto, nós rodamos aproximadamente 200 quilômetros E voltou todo mundo pra casa feliz, muito feliz mesmo E foi isso A gente, nessa comunhão aí, a gente voltou Todo mundo sorrindo Passamos em Teresópolis também Compramos o Requeixão E foi isso Nosso rolê de sábado E foi muito bom a comunhão com a comunhão com a comunhão com a comunhão Onde tem caminhoneiros, a comida é boa Essa é uma dica Muito obrigado a todos Obrigado de coração Segue um forte abraço do Kivotão pra você Cute essa paisagem aqui Comigo, até uma semana abençoada Uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus Segue o líder Jesus E solta o som E solta o som E solta o som E solta o som